Jefferson Portela, candidato a deputado federal. É real isso mesmo? Ou é fake news? Tu tem voto pra chegar federal? Rapaz, eu começo com um voto que é o meu. Tem mais dois ali. Mais dois ali. Tem vários, ó. Vai chegar. Tá em que partido? Vai ficar lá no PDT mesmo? Vou me filiar ao PDT. Ainda não filiou, eu sei. Ainda não. Vou me filiar no mês de março. A sede do PDT tá em reforma. E por uma questão de companheirismo, eu não quero me filiar em nenhum outro lugar que não seja a sede do PDT. Porque ali, mesmo eu sendo de outros partidos, nós tivemos trabalhos democráticos com o pessoal do PDT. Você sabe que eu fui delegado-geral da Polícia Civil no governo Jackson Lago. Sim. Pessoa que eu respeitava muito. Eu fui um governador muito tranquilo. Sempre preocupado com as pessoas que trabalhavam com ele. Ele tinha essa marca forte. Conversar com a gente. Doutor Jefferson. Doutor, pelo amor de Deus, não me chamem de doutor Jefferson. Faça isso. Mas ele, não, eu vou te chamar. Ele era. Ele era daquele jeito dele ali. Aí eu fui delegado-geral do governo dele. E ali na sede do PDT eu vi palestras dele. E vi, infelizmente, o velório dele sendo realizado lá. Então, por uma questão simbólica pra mim, eu quero me filiar. Mas tu era filiado ao PCdoB. Ao PCdoB, saí agora. Quantos anos de PCdoB? Posso contar um segredo ou não? Um dia, claro. Eu me liguei ao PCdoB aos 14 anos de idade, ainda na Bahia, no tempo da ditadura militar, quando ele era clandestino e proscrito. Na filosofia comunista mesmo, exatamente. Lá atrás. Quando eu era governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães. Por que essa parada aí de ser deputado federal? É uma fuga ou é uma nova trajetória? Fuga não pode ser porque, assim, eu tenho mais de 30 anos de serviço público no estado do Maranhão. Então, assim... Já foi candidato também, né? Já em 2006, com o apoio a Flávio Dinha, era candidato a federal. E um grupo de amigos foi candidato... Ah, tu foi bucha. ...estadual. Foi bucha de Flávio. Me lembro! Foi, agora que eu me lembrei. Flávio, você elegeu? Foi. É, exatamente. Foi uma composição de forças, né? Assim, pra gente jogar a votação na legenda. Claro. E ajudar o amigo a chegar lá já... Quantos votos? 10 mil votos. Tá bom. Tem carro de som. Agora... Sem cartaz. Agora mais um zero, 60? Não, precisa de 100 mil lá. 100 mil votos. Claro. Tem 100 mil. Tem que... Tem o Márcio Gerri lá que... Tem o Márcio Nays, tem... Não, o Márcio Nays tá no PDT. Não, ele tá no PDT. Ah, ele tá no PDT. É PDT. Ah, sim, vai dar bom, vai dar bom. Quer me arrumar 40 mil votos a mais? Ah, tem o Neto Evangelista que parece que vai pra lá também. Não, não vai não. Não, vai não. Deixa eu te falar. Estão fazendo aqui uma pergunta pra mim? Eu disse que eu ia fazer essa pergunta. Essa pergunta é muito importante. Os mil e oitocentos concursados da Polícia Militar que não foram chamados pelo Flávio Dino. Você é eleito deputado federal, né? Você faz alguma coisa pra essa turma ser chamada? Não, veja bem. O governador acabou de chamar... Três anos. É, agora. Ele também chamou policiais civis. Diante daquela dificuldade econômica, é verdade que antes da pandemia ele ia fazer um chamamento. Em cima daquilo ali, a CEGEP com a secretária Flávia, me ligou vendo coisa do concurso pra fazer uma nomeação e estourou a pandemia de coronavírus. Foi suspensa. Então houve um atraso. Por que que ia ser feita? Porque nós temos uma saída anual de policiais. É. Cada ano sai uma coisa que tem que ter um contingente ali. Nós temos menos policiais que precisamos, não é isso? Isso é fato? Olha, veja bem, nós temos hoje 15 mil policiais no estado do Maranhão. Nós temos que ter uma clareza sobre o tamanho da polícia. Pronto, vai. Eu sou a favor de uma polícia forte, não tão grande que ela fique impactada com o seu recurso todo pra folha de pagamento, e que tenha unidades operacionais especiais prontas para a intervenção qualificada. Sim. Nós montamos um grupo de resposta tática da Polícia Civil, que neutralizou em combate nove quadrilhas com apoio da Polícia Militar, participação direta da Polícia Militar, nove quadrilhas malditas que efernizavam o país, vieram para o Maranhão e tombaram na nossa gestão. Inclusive, a primeira, no nosso primeiro dia de serviço, como secretário de segurança. Por assaltar a Rua da Paz, se deram tiros, e os nossos homens entraram em ação imediata, quatro tombaram no primeiro dia, e o restante da quadrilha tombou em Bacabeira na mesma semana, em confronto com a DEIC. E aí, mais oito quadrilhas de outros estados que vieram para cá, combaram em confronto com a Polícia do Maranhão, com as células especializadas de combate. Agora, é claro que nós temos que fortalecer, é porque nós chamamos assim, se está muito claro na nossa cabeça, eu sei que não está claro na cabeça da sociedade toda. Nós temos a tropa ordinária, que é aquela da rotina, do dia a dia. Sim. E temos as forças especiais de intervenção. Então, mas, esse contingente eu defendo, assim, um preparo para que haja um chamamento rápido. Porque nós não podemos ter uma polícia muito velha, antiga, 10 anos sem concurso. Não pode. Você tem que ter homens mais novos, velhos e mais antigos. Você precisa fazer isto. Então, eu sou a favor de chamamento de dois em dois anos, no máximo, que tenha sempre um cadastro de reserva para compor os quadros com a saída anual. Lembre-se, muita gente foi para casa agora por conta que 56 colegas nossos morreram de coronavírus. Então, uns que já tinham tempo de serviço, vendo isto, optaram por ir embora, ir para casa. Era o direito deles, tinham tempo de aposentadoria e, certamente, esses homens que estão aí aguardando, são todos necessários. Sem dúvida nenhuma. Sim. Então, chamou 300 agora. O seu candidato a governador disse que vai chamar todo mundo. Anunciou. Anunciou na coletiva. Eu só acho interessante porque, até então, quando ele não era candidato, ele nunca fez uma fala de defesa, né? Para esses concursados. E é isso que os concursados agora têm percebido. Será que não gera um pouco de oportunismo, porque agora é pré-candidato e trazer esse discurso? Olha, esse discurso, ele é feito praticamente por todo mundo. Eu não vejo ninguém dizer que não chama, que não quer que não vai chamar. Nenhum candidato dizer que não chama. Eu não vi ninguém dizer isso. É, mas trazer isso nesse momento, é assim. Todo mundo ficava calado. Ninguém debatia o assunto. Mas, a partir do momento que chega a situação eleitoral, aí se levanta esse debate. Você pode saber que qualquer candidato vai ser perguntado sobre isso. Porque eu sei que o cadastro de reserva, às vezes, a gente até entra em polêmica com alguns. Por exemplo, um ameaçou o governador de morte. Se não me chamar, não me nomear, é melhor matar o governador. E eu respondi ele, você está cometendo um crime, é um absurdo. Um crime de ameaça. Não pode ser assim. Mas eu entendo a ansiedade dos que querem ter um trabalho, um emprego. Eles passaram um tempo no curso de formação, mas, inicialmente, eram 1.215 vagas para tomar posse imediata. E esses 1.215 foram nomeados. Os outros estavam em cadastro de reserva. E é claro que eles têm a expectativa de chamamento. E assim, ninguém vai falar contra o outro. O Évita resolveu falar.